Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. O vídeo de hoje é, na verdade, um vídeo de manutenção de conta, mas também é um vídeo de resultados do Dia da Comunidade. Eu, é, nessa hora você fala assim, cadê a Gameplay? Eu ontem decidi não gravar Gameplay. Eu explico pra vocês porquê. Primeiro assim, começou o dia que era o aniversário da minha avó, então eu fui cumprimentar a minha avó e tal, eu passei um tempinho com ela, e quando eu digo tempinho, foi um tempinho mesmo, que foi o que eu vou passar. Aí eu vim e passei três horas fazendo live na Twitch, e eu até falei pra galera que tava na minha live, pode ser que esteja assistindo esse vídeo, eu falei, cara, eu vou gravar Gameplay, então eu sempre deixo a última hora pra poder gravar Gameplay. Ontem, guys, me bateu um cansaço, uma preguiça, eu falei, cara, eu tava zero afim de sair pra gravar essa Gameplay, eu falei, cara, eu tô me divertindo mais jogando aqui em casa, ouvindo música, trocando ideia com o pessoal, e o spawn aqui de casa não tava muito ruim. Aliando com o efeito do Palkia, até que rolou, é... e rolou bem, então tinha sempre um spawn de pelo menos três, quatro pokémons a cada trinta segundos, então não tava tão ruim assim. Fora que eu também aproveitei pra limpar um pouco do meu limbo, é, de vez em quando eu spawnava mais do que três, quatro, às vezes spawnava, sei lá, às vezes tinha, sei lá, uma base de nove pokémons na minha tela, então, cara, as três horas indo nesse ritmo, foi um farm bom, não foi um farm ruim, não. Então, eu sei que o bônus era Dust, então ajudou também. Então, nesse caso aqui, só pra vocês terem noção, foi um dos dias da comunidade que eu tive sorte, porque, caras e amigas, é... Eu peguei um número considerável de shine pra um farm em casa, tá? É claro que se você for farmar num parque, é óbvio que você vai pegar muito mais shine do que eu peguei. Mas, assim, se você for ver, são três, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze shines, contando com um Heracross Shine que eu peguei, é, um pouco antes da live começar, né? Então, um pouco antes da live começar, não, no começo do dia. Então, né, se você for ver tudo, no farm em si, o resultado foi até bom, né? É, eu vou começar com as coisas do dia da comunidade, depois a gente vai pra outras coisas de manutenção de conta, né? Então, assim, a única coisa que é ruim, nesse caso, é o fato do IV, todos são ruins, inclusive pra PVP também não tem nenhum bom. Eu só evoluí um Gudra, o melhor Gudra pra PVP, na teoria, seria esse. Aí eu evoluí só pra garantir o shine, já que não tinha nenhum bom, né, na teoria, e na prática também. É, eu evoluí. Aí agora, nos IVs, aí nos IVs, a coisa melhorou um pouco, né? Melhor mudar e colocar mais gume, né, pra ficar mais fácil, né, da gente ver. Então, assim, além do shine, esse aqui eu só evoluí pra vitrine, eu nem evoluí ele, ele não é bom de ver nem nada, mas esse aqui eu só evoluí pra ganhar uma vitrine, pra ficar em primeiro numa vitrine. Deu certo, acabei ficando primeiro, eu ganhei duas vitrines e perdi uma. Fiquei duas em primeiro e uma em terceiro. Aí tem gume de tudo quanto é jeito, tal, de tudo quanto é IV, todos são ruins, né, na maioria. Aí, assim, pra PVP deu boa, porque eu peguei esse aqui que é ranking 16 pra ultra. Então, esse foi o meu melhor ranking, ranking 16 pra ultra, que tá bom, né, dos melhores. Mas antes eu já tinha pego um que eu evoluí, que era ranking 26 também, que, né, já tinha outro. E pra Great, aí que me quebrou um pouco pra Great, eu peguei esse 9.8, né, antes de eu falar da Great. Eu peguei esse 9.8 também, que eu acabei não evoluindo, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês porquê. Primeiro, eu esqueci de evoluir esse aqui, mas eu já tinha outro, né, que eu evoluí. E o melhor pra Great foi esse aqui, ranking 124, que não é o melhor de todos, mas se você for colocar num ranking de que, sei lá, tem mais de 3 mil possibilidades, 124 não é tão ruim assim, não, quando você pensa desse jeito, né. Aí, descendo o rolê, amigos, eu não evoluí o 9.8, mas eu já tinha esse aqui, né. E esse Gumi eu choquei de ovo, né, no dia 20, né, ele foi chocado de um ovo. Então, eu só aproveitei o dia da comunidade e evoluí. Pra quem não sabe, o Gumi, o Gudra, acabou sendo o melhor Pokémon da Liga Mestre Premier. Ou seja, a Liga do PVP que não tem lendário nem mítico. Nesse caso aqui, é muito válido. Cara, eu vou até aproveitar pra falar uma coisa que era pra eu ter falado antes até. Quando eu falei do dia da comunidade do Gumi, que eu falei que poderia ser um dos melhores dias da comunidade do ano, e no final, assim, no final meio que foi. Mas eu falei isso pensando que era Shine novo, um bônus bom, e era um Pokémon semi-lendário. Então, quando você junta essas três coisas, você tem um bom dia da comunidade. E, de fato, por enquanto, o do Gumi foi o melhor nesse sentido. Então, a gente tem um Pokémon útil pra PVP, com um golpe. Não é o melhor golpe, talvez não fosse o melhor golpe que ele fosse aprender, mas é um golpe muito bom. E o bônus é excelente, né, de Dust, e é um Shine novo. Então eu curti, só que teve uma galera que falou, não, o golpe é horrível e tal. É um dos piores golpes que o Gui poderia aprender, o Gudra poderia aprender. Ele tinha que aprender o Breaking Swipe, aí ele ia ser bom. Cara, aí eu fiquei, mano, calma aí, eu soco o trovão. Tudo bem, eu concordo quando diz assim, não, é o melhor golpe. Mas agora que ele entrou no dia da comunidade, depois eu fui dar uma olhada. No próprio PVP, o Gudra agora ganha matches com o Mantini, tem matches melhores contra a Zumarill, tem uma batalha melhor contra o Gilgong e o Lapras. Então, cara, eu acho que, fora que assim, a infinidade de voadores que tem no meta da Great League é enorme. Na Ultra também não foge muito, tem bastante voador lá também. Então quando você para e pensa dessa forma, você fala, cara, onde é que é ruim? Onde é que é tão ruim esse golpe? Até agora ninguém costuma me explicar 100% por que esse golpe é tão ruim assim no Gudra. Eu achei, de fato, um dos melhores golpes e depois que eu vi os matches vindo no PVP, o Gudra e o que ele pode fazer na Liga Mestre, Premier Cup, então eu curti, achei interessante. Fora pelo fator também Feraligator, Empolion, na Ultra, o Gudra tem matches melhores contra esse Pokémon com o Soco do Trovão do que ele teria com o Power Whip. Não é que o Power Whip, o chicote... como é que é? Chicote poderoso, em português, né? Chicote poderoso é um golpe ruim, jamais, é um golpe bom ainda. Mas o Soco do Trovão carrega mais rápido, né? Então, você tem, talvez, ali, uma cobertura um pouco melhor. Então, sei lá, o Gudra atual seria Soco do Dragão, a Cacauda e Soco do Trovão. Ou o Power Whip, se você preferir a outra cobertura que o Gudra pode dar. Uma cobertura melhor para, tipo, os Terra, por exemplo. Mas se bem que ele tem uma Cacauda lá, né? Então eu não consigo enxergar onde esse golpe é tão ruim assim como algumas pessoas me falaram que é. Tão absurdamente ruim. O Gudra tem golpes piores que ele poderia prender e aí ele é sem útil mesmo. Mas, enfim, eu quis fazer esse comentário por isso. Porque para metagame, de modo geral, perguntaram se ele era bom para... Já que ele é semi-lendário, ele seria bom para raid. Não. Ele não tem nem... Chega nem perto dos outros semi-lendários. Tipo, Salamence, Dragonite ou Rastros. Mas, é... Rastros é semi-lendário? Me perdi agora. Ah, não. É Hydreigon, semi-lendário. Perdão. Hydreigon é semi-lendário. Mas o Rastros até que entra no rolê. Daria para considerar um pouco ele é semi-lendário. Mas, enfim, ele não entra nesse rolê. Ele não tem DPS suficiente para poder brincar. Mas, no PVP, que é onde ele brilha, ele está saindo muito bem. E se provou um Pokémon versátil. Na Great, na Ultra e na Liga Mestre e Premier Cup. Ele consegue jogar também, sendo um dos melhores lá. Então, assim, vale a pena. No final das contas, foi um bom dia da comunidade. E de Dust, né? De Dust, eu comecei o dia da comunidade com 2 milhões... Não, perdão. 3 milhões... 200 e... Agora eu esqueci o número exato. Eu devia ter tirado o print. 260 ou 70. E eu terminei com... 3 milhões e 400 e poucos mil. Farmando em casa... Dust eu poderia ter feito mais. Mas, farmando em casa, foi um bom número. Foi um bom número de CandyG também, né? Com bônus da Mega Evolução. Então, cara, pra mim, foi um bom número de doces também. Então, pra mim, foi um excelente dia da comunidade. Você pode colocar aí nos comentários como é que foi pra você. Agora vamos dar uma olhada como é que está a conta das últimas coisas que eu mostrei pra vocês, né? Além do dia da comunidade do Heracross que eu peguei de manhã, o que aconteceu do dia... Aliás, antes do Bonsuite, tá? Porque tem coisa que aconteceu aqui que eu não mostrei. Antes do dia da comunidade do Bonsuite, teve a hora do alfote do Trubbish. Quem estava me acompanhando a minha live na Twitch? Porque de vez em quando eu faço live. De vez em quando não, eu quase sempre faço live de hora do alfote. Viu que a hora do alfote estava com um buff muito grande pro Trubbish. Então, eu acabei pegando um número de Trubbish aqui que é quase o dia da comunidade, né? Eu peguei cinco Trubbish Shiny. Eu peguei mais Trubbish Shiny do que eu peguei Shiny do dia da comunidade do Charmander, no primeiro que teve lá em 2018, 17, 18, não sei. Então, foram cinco Chines e eu curti muito a hora do alfote desse jeito. Depois, teve um Resistil Shiny, que veio aleatoriamente numa raid de Resistil, quando ele chegou no jogo, né? Quando teve raid de Resistil no jogo. Aí, eu peguei esse Venonat. Esse Venonat eu curti muito, porque eu não tinha o Venonat Shiny. Agora, eu tô na dúvida se eu evoluo ou não, porque eu acho o Venomold Shiny lindo, e eu tô doido pra evoluir, mas eu não queria perder o Venonat de olho azul, que eu acho da hora também. Então, eu tô nessa incógnita. E é claro que de ver, né? Nenhum dos dois é... Uau, meu Deus, Wesley. Eu peguei de raid? É, peguei. Peguei de raid mesmo. Tô tentando lembrar se era de raid ou se era de alguma, sei lá, recompensa de pesquisa, alguma coisa assim. Aí, teve esse Venonat, que eu peguei Shiny, que eu curti muito pegar. Aí, teve esse Sanchuru, que eu não curti tanto, mas peguei, né? Aí, depois disso, Spiro. Spiro. Né? Durante... Eu tava tentando lembrar se foi da pesquisa de campo. Não, foi. Como eu lembrava, foi da pesquisa de campo exatamente. E o Venon é dos melhores do mundo, mas tá aí, né? Curti. Depois, teve Dudu. O Dudu é um Pokémon que curte também. Também de pesquisa de campo. Foi daquele evento de voadores, inclusive. Que eu joguei... Só que eu joguei pouco. Eu joguei durante uma hora. Esse eu mostrei um shorts do Twitter. No Twitter, não. Perdão. No YouTube. E mostrei um shorts do YouTube e também coloquei ele... Esse acho que eu coloquei no Instagram também. Então, essa foi a gameplay mais curta. Foi de uma hora só. Que foi o que eu tinha disponível no dia também. De maneira aleatória, teve esse Groobing também. Esse Groobing foi... Bom, eu tô indo treinar no Ibira alguns dias da semana, né? Fazer exercício físico faz bem pra saúde. Então, um desses dias, eu peguei esse Groobing. Indo pra lá. E a Chance, se eu não me engano... Foi em Santo André? Agora eu não lembro. Acho que a Chance aí não foi em Santo André ou se ela foi no Ibira também. Eu sei que indo treinar... Eu sei que em dois dias que eu fui treinar, que eu fui fazer exercício, peguei dois Shines. Se a gente vai fazer exercício, a gente liga um Pokémon, né? Na hora do cardio. A gente liga um Pokémon, né? Pra dar uma brincada. Aí teve o dia da comunidade do Bull Switch, todos. Teve o evento do Ferrocídio, que eu peguei. Esse é a Gameplay também. Tá em shorts no YouTube. E teve esse Absol, que eu peguei de maneira aleatória também. Simplesmente o Absol spawnou aqui na minha casa. E esse foi na minha casa mesmo. Se eu não me engano, eu tava trabalhando aqui no PC. Aí, né? De vez em quando eu trabalho com o jogo ligado, né? Deixo o jogo ligado. Aí eu vou pegando os Pokémon que aparecem aleatórios. Quando eu cliquei o Absol, pá! Sou emo, mas brilho. Basicamente isso. Aí de Shining, nesse último ciclo, né? Do vídeo que eu mostrei, foram esses, né? De 100%. O último, inclusive, que eu choquei foi o Gumi. Que acabou virando o Goodra no Dia da Comunidade, né? Eu já tinha mostrado ele em vídeo, inclusive. Mas, no meio do rolê todo, teve esse Diglett, que infelizmente eu não vou usar pra nada. E teve essa Merry, que acho que é a minha terceira Merry 100%, que eu também não vou usar pra nada. Eu até pensei, falei, ah, cara, eu devia dar um de doido e... colocar no level 50 e evoluir, né? Mas aí eu depois olhei e falei, mano, não vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Bom, esses spawkers vocês já conhecem, né? Da Goul Tour, né? Que eu peguei dois da Goul Tour, né? Faz tempo, né? Foi em Fevereiro, então, né? Esses aqui eu já mostrei pra vocês. E eu acho que essa Rapine eu também já tinha mostrado pra vocês, né? Que ela foi de... Ela foi chocada. Então, né? Eu completei a família da Blissey 100%, né? Então tem a Rapine, tem a Chancey, que esse aqui é 100%, né? Que foi, infelizmente, no dia da comunidade da Blissey... Da Blissey, não. Da Chancey. Que foi também o dia que... Da Eterno Bruxo, esse nome aqui. Porque, infelizmente, foi o dia que o bruxo faleceu também. Então aí eu deixei esse nome, porque acabou a cena do dia, né? Foi até engraçado. Um rápido comentário. Foi até engraçado, porque nesse dia... Eu falei, cara, eu não... Eu fiz live, né? Eu fiz, sei lá, uma base aí de uma hora e pouco de live. Eu falei, Guys, eu preciso ir lá no velório. Então eu vou me despedir de vocês. Acho que eu não vou nem conseguir gravar gameplay. De fato, eu não consegui gravar uma gameplay muito grande. Eu fiz só um pouco. Mas foi muito engraçado, porque eu não consegui... Esse dia eu não joguei direito. Então quando eu cheguei no velório, eu saí do velório e tava chegando no parque e peguei um 100% e não vi. Aí depois a gente foi no McDonald's, né? Como a gente vai de vez em quando. Aí eu fui conferir, fui avaliar. Tava lá, o 100%. Aí, sei lá, eu fiquei... Sabe aquele sentimento de, sei lá, misticismo, sabe? De tipo, ah, o bruxo me deu um 100% ali, sabe? Eu fui me despedir dele e ele me deu de presente, assim, uma lembrancinha pra lembrar dele. Aí eu coloquei Eterno Bruxo e não pretendo mudar esse nome nessa chance e por isso. Porque foi um 100% que eu peguei literalmente depois de sair do velório dele, sabe? Ele foi enterrado. E aí a gente... Eu cheguei no parque, encontrei a galera, né? E... Fui pro McDonald's e vi que tinha um 100% na conta. Aí eu fiquei com esse sentimento, né? Doideira, né? Como as coisas acontecem. Mas, enfim, amigos. Essa é a minha conta, né? Como ela tá agora. Infelizmente, eu não tô tendo muita sorte com o Shine fora do... No dia da comunidade, né? Tipo, no dia a dia, eu não tô tendo muita sorte com o Shine de evento. Vai ser porque eu não pego um Shine que é do evento, sabe? Tipo, Slakote, por exemplo. Eu tenho corrido muito... Eu corri muito atrás dele. E o spawn dele tá meio baixo, né? Comala também... Comala tá mais difícil, mas, mesmo assim, também não tô conseguindo. E os Comala que eu consegui foi mais pra pesquisa de campo. Pra ser exato, eu peguei quatro Comalas nesse evento. Foram três pesquisas de campo e um selvagem. Então, mesmo jogando todo dia, aqui em casa, ou andando, indo pra academia, ou indo fazer as coisas andando na rua, e de carro, cara, com o jogo ligado quase o dia todo, os eventos parecem não spawnar os pokémons dos eventos, a não ser os pokémons neutros, sabe? Slakote, Comala, mano. Então, pra mim, o spawn tá muito baixo. Eu não sei pra vocês. Mas é isso. É assim que a conta está. E me conta aí como é que foi o seu dia da comunidade, se você conseguiu um 100%, e vezes bom pra PVP. Como é que foi? A gente se vê no próximo vídeo, tá? Esse ícone e esse... vídeo aí do lado serve pra você maratonar o canal. Eu travei inteiro. Pra você maratonar o canal e se inscrever, caso você tenha curtido. E ali embaixo, minhas redes sociais estão na descrição. Twitter e Instagram, onde eu mais interajo com vocês. E a Twitch, onde eu faço live de Pokémon Go e outros jogos, tá? Um big beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.